Pacotes de bebidas da Costa e da MSC 223, você tem ideia de quais são esses pacotes e o valor? Estou falando do sistema All Inclusive. A MSC vai ter quatro tipos de pacote de bebidas All Inclusive e a Costa vai ter três pacotes de bebidas All Inclusive. Lembrando que a Costa é a única que tem pacote de bebidas individuais, por exemplo, 20 chopes, não sei quantas bebidas tal. A MSC não tem, só tem All Inclusive. Primeiro pacote, MSC, o pacote Easy, vai estar custando R$244,00 por dia, por pessoa. Esse é o Easy. Easy Plus vai estar custando R$324,00 por dia, por pessoa. E o Extra Premium, que é o top da MSC, vai estar custando R$437,00 por dia, por pessoa. Já o não alcoólico, R$148,00 por dia, por pessoa. My Drinks da Costa Cruzeiros vai estar custando R$219,00 com R$0,17. My Drinks Plus, R$276,00 com R$0,77 por dia, por pessoa. Costa não alcoólico, R$153,00 por dia, por pessoa. E aí, vale a pena no seu cruzeiro você comprar o pacote de bebidas ou não? O que você costuma fazer nos seus...